O meu amigo, o João Alves da Fonseca, meu compadre Quelemem, que adora o... Daqui a pouco eu falo sobre a Fazenda Paredão, mas vamos mostrar primeiro a soja que ele plantou lá em Buritizeiro, Minas Gerais. É uma soja Neo 790, segundo ano de plantio, e já produzindo 95 sacas por hectare, lá na Fazenda Paredão. Veja aí. Paredão de Minas, Recife de Buritizeiro, Minas Gerais. Soja, variedade Neo 790, área de irrigada, de pivô, primeiro ano de irrigação, segundo ano de plantio. Essa área aqui, está produzindo acima de 95 sacas por hectare. Só segundo ano de plantio. Sim, mas é irrigado. Agora, assim, olhando o horizonte, o Gleitos vai colocar de novo, eu fico imaginando, né? Porque desse horizonte aí que saiu aquela comitiva, né? Quem conta isso é o João Guimarães Rosa, no grande romance brasileiro, que é o grande romance mundial, Vlamir, Grande Sertão Veredas, onde o Rui Obaldo e a Diadorim... Ah, né? Porque o Rui Obaldo não sabia se a Diadorim era homem ou mulher, né? Ela se vestia como homem. Saíram de lá em comitiva para enfrentar o Cramunhão, né? O Hermoge, né? E venceram. Foi uma batalha lá em cima. Eles saíram daí, ó, dessa fazenda, a fazenda Paredão, que o João Guimarães Rosa, né? Como um bom roseano que é, comprou, botou irrigação e está fazendo uma soja bonita. Não está não, Vlamir? Está excelente, tá? Parabéns para ele. Nesse ritmo que ele está indo, o ano que vem ele já vai colimar de 100 sacas. Então, esse é um exemplo, né, João? Porque o que eu tenho visto diariamente é muita gente fazendo recomendação para o produtor gastar menos, investir menos, fazer uma tecnologia mais baixa e não vai sair de situação de mercado de cotação frágil com colheita de 40, 50, 60 sacos por hectare. Ele vai sair com margem, com lucratividade, colhendo 75, 80, 90, 100 sacos por hectare, que é o potencial que a soja dá, né, João? Então, é por aí que sai, né? Temos que dar os parabéns aí para uma lavoura desse tipo, muito bem conduzida, está muito bonita. E o grãozinho é aquele dourado, está com um grão muito bonito e aparência também, né, João? Um grão graúdo. Cheio de óleo. Muito bonito, né?